Vocês curtiram bastante? E hoje a gente trouxe a segunda parte das panes bizarras que rolaram em emissoras, bora! Em 1990, durante um jogo de tênis, rolou uma falha monstra lá na manchete, entrou um colobar e a emissora saiu do ar. A manchete pôs um slide de segurança na tela até resolver o problema. Em fevereiro de 2011, rolou uma falha bizarra e engraçada lá na técnica da Globo Recife. Olhem só como ficou a voz do apresentador, já dá pra fazer cover do Alvin e os esquilos. A Globo ficou com uma tela verde e saiu do ar após o erro, mas não demorou muito pra retornar. No dia 19 de maio de 1993, a manchete exibiu o programa Perfil do Otávio Mesquita, que entrevistava uma atriz, quando do nada a imagem começou a dar problema e a manchete saiu do ar rapidamente. Em seguida, o problema foi resolvido. No dia 20 de janeiro de 1984, pra variar, faltou luz e a Globo saiu do ar. A emissora acionou o gerador e ficou essa mensagem aí na tela até a transmissão se normalizar. Durante o intervalo dos trapalhões, no dia 20 de janeiro de 1984, entrou um slide de segurança da Globo durante a transmissão e permaneceu assim até o programa voltar do intervalo, o que demorou um tempinho. No dia 7 de março de 2012, durante o RBS Notícias de Santa Catarina, os apresentadores falavam sobre aviação civil, quando do nada a emissora passou por problemas técnicos. Doze voos charters começam a operar a partir do dia 15 de março, com destino a Florianópolis e Curitiba. A tela ficou assim durante alguns segundos e os apresentadores voltaram. Deu até pra ouvir o pessoal da técnica. Bom, gente, tá fazendo uma temperatura alta em Florianópolis, em todas as praias do litoral. Olha só, esse calorão que está fazendo aí a alegria de quem pode curtir o mar, é claro. Alguns turistas, principalmente estrangeiros, acabaram de chegar. Bom, já os moradores aqui de Florianópolis estão se sentindo os donos da praia. Não conseguindo solucionar o problema, a RBS, então, colocou no ar um slide de segurança e permaneceu assim durante um tempão. Por conta dos problemas técnicos, eles viram que não tinha muito o que fazer e acabaram com o jornal mais cedo. Muito bem, nós tivemos um problema técnico, nós pedimos desculpas a você, nosso telespectador. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do RBS Notícias. Você fica agora com a programação normal. Uma boa noite pra você. Boa noite, até amanhã. No dia 22 de julho de 98, alguma pessoa descuidada apertou um botãozinho errado e entrou uma imagem padrão de teste no meio do Jornal da Globo. A seguir... Que é super parecido com Bill Gates, ganha a vida à custa do sósia famoso. Em março de 94, faltou luz lá na Globo e eles acionaram o gerador. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Neste momento, vamos efetuar a troca de energia em nossos transmissores. Dentro de alguns segundos, voltaremos com a nossa programação normal. O sinal saiu do ar, mas rapidamente foi reestabelecido. Em junho de 89, a Record passava um jogo de futebol, quando os problemas técnicos começaram. O sinal saiu do ar e entrou um colobar, em seguida o slide da emissora. O mais engraçado é que o povo que estava narrando o jogo nem parece ter percebido. Estavam até anunciando umas marcas, como se nada estivesse acontecendo. No dia 31 de outubro de 96, ocorreu aquele triste acidente do Fokker 100. A Band cobria tudo dentro do dia a dia. Porém, adivinha o que aconteceu? Claro, faltou luz e a imagem saiu do ar. A imagem saiu do ar e em seguida voltou, sem áudio nenhum e um pouco cinza. A emissora exibiu um slide de segurança e em seguida entrou um comercial. Porém, esse mesmo comercial foi cortado. E voltaram com um slide de segurança. Depois de um tempo, o dia a dia voltou, cobrindo a queda do avião. Tivemos uma queda de energia que nos tirou do ar por alguns instantes, mas voltamos agora com o dia a dia e seguindo com informações sobre a queda do avião em São Paulo nesta manhã. No dia 21 de setembro de 1990, a bruxa estava solta na TV Guaíba, canal lá do Rio Grande do Sul. Durante o programa Palavra de Mulher, apresentado pela Marley Soares, a imagem de um comercial ficou na tela. A apresentadora estava lendo o pacote da semana da Posi. E aí, do nada, o texto sumiu. Picadinha chinesa, arroz com frango, canelones. E fugiu o pacote da semana. Não faz mal. Daqui um pouquinho nós voltamos outra vez. Agora nós vamos conversar. Ela até ficou meio perdida depois disso. E tentou entrevistar uma mulher. Foi lançada a publicação, a economia gaúcha e os anos 80. Quando a convidada estava explicando sobre um assunto, do nada, a imagem sumiu. E um relógio ficou na tela. E foi um trabalho de bastante fôlego. Depois, a Marley Soares se apareceu e pediu desculpas aos telespectadores. Pedimos escusas, mas problemas técnicos aconteceram aqui na nossa TV 2 Guaíba. E infelizmente deu todas essas confusões. Pedimos escusas a você, que é a nossa companhia de todos os dias. Esperamos que você entenda. E aí começou a rolar esses efeitos estranhos aí na tela. De economia e estatísticas. É, os trabalhos anteriores, produção gaúcha na economia nacional. Que são os ajustes. Em 91, o povo assistia a um filminho ali na TV Cultura, quando faltou luz para variar. A emissora acionou o girador e voltou ao ar. Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Continue agora com nossa programação normal. Nos anos 90, a Record estava exibindo um clipe. O povo estava curtindo aquele som, quando do nada o sinal da emissora saiu do ar. E demorou bastante tempo para ser reestabelecido. Em 2012, deu uma pano em geral lá na RBS TV de Plumenau, em Santa Catarina. O jornal da emissora não conseguia entrar no ar direito. A jornalista então parou de falar. Depois, a imagem finalmente entrou no ar, porém sem áudio nenhum. Em seguida, eles soltaram a vinheta do jornal, e o áudio voltou com problemas. Contudo, a matéria que a jornalista chamou não entrou no ar, e a coitada da apresentadora ficou olhando para a tela, esperando o problema ser resolvido. E ela ficou assim por bastante tempo. Primeiro de janeiro de 91. É, o ano já começou com uma pane lá no Jornal da Globo. A jornalista Valéria Monteiro chamou uma matéria, mas colocaram outra no lugar. A prisão foi em Serro Azul, a 150 quilômetros de Curitiba. A Globo percebeu o erro, e aí colocou um slide até resolver o problema. Um tempo depois, eles colocaram a matéria correta no ar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo, e até o próximo vídeo. Tchau!